Música Feito também do plano setorial das áreas e já faço aqui uma sugestão que as outras áreas, nesse primeiro momento, já que a gente está discutindo o respeito desse assunto, também possam, após a apresentação dela, se quiserem, falar sobre as suas questões e educadas a uma das áreas. Então, Denise. Então, juntamente com a Karina Moniz, estive dedicada à formulação do plano setorial de artes visuais. Eu sei também que essa é uma tarefa em glória, já que a gente tem apenas um pequeno recorte da questão do setorial. Mas, enfim, eu consegui levantar aqui minimamente, pelo menos, uma comparação com o plano estadual, tendo conhecimento do plano nacional de cultura, algumas medidas que teriam consonância e também ressonância com a área de artes visuais. Então, não está aparecendo? Dá para diminuir um pouquinho? Só para deixar no quadro da página. Isso. Não precisa... Então, o trabalho seguiu o modelo que a secretaria tinha enviado. Então, nós tabelamos as diretrizes, metas e ação. Então, nesse conjunto de questões, foram feitos análises em cada uma das metas, e daí discutindo toda essa questão desdobrada para as artes visuais. Então, aqui eu resumi os eventos que foram realizados, porque, junto com a Karina, nós executamos várias atividades e ações com a intenção de contribuir com a formulação desse plano. Essas ações foram realizadas também com várias instituições. A gente fez um evento no qual participaram vários cursos de artes aqui na cidade de Curitiba, das instituições ITFPR, UTFPR, a Federal do Paraná e os cursos de artes da UNESPAR, que estavam presentes. É claro que a repercussão desses eventos é muito pequena. Como a gente sabe, a gente tem uma pequena participação desses atores, desses agentes. Mas, enfim, foi objetivamente o que nós conseguimos conseguir durante esse ano de 2016 para integrar o plano de artes visuais. A Karina, com a experiência que ela aquilatou na COSEM, ela conseguiu também trazer muito dessas questões que vinham sendo discutidas no interior do Paraná. Então, a partir das visitas e das viagens que ela realizou no período de um ano da COSEM, ela trouxe essa contribuição que repercute totalmente no plano. Então, o que nós fizemos a princípio? Nós avaliamos o plano nacional, o plano estadual, e, a partir dos elementos que já estavam dispostos nesses documentos, nós fizemos uma discussão bem específica em relação às artes visuais. E aí o plano setorial, ele acompanha também o plano setorial de artes visuais no âmbito nacional. Portanto, como há vários documentos que precedem esse plano setorial, ele é um ajuste em relação às demais propostas e planos já em vigor. Eu acredito que ele é um plano muito sintético, ele é um plano pequeno em termos de alcance, mas que ele pode reverberar daqui para adiante, com outras discussões, e vai contribuir com o alargamento desse campo. Necessariamente, todas as metas foram repercutidas em ações específicas para a área de artes visuais. É claro que eu espero que o plano possa ser colocado em consulta pública, e que essa consulta possa também contribuir e, ao mesmo tempo, alavancar os desejos de uma grande maioria de partícipes desta área. Então, é uma condição muito mínima de uma contribuição que pode ser cada vez mais alargada. Bom, eu acho que o plano ficará à disposição. Eu não sei se ele vai ser já disponibilizado ou se vai ser necessário primeiro uma consulta pública. Eu enviei todo o documento que já foi construído por nós e revisado minimamente. Mas eu acredito que ele vai receber contribuições, na medida do possível, quando for colocado em consulta pública. A princípio, são essas as questões que eu pude pontuar, como eu venho participando há mais ou menos oito anos da gestão da cultura, e, principalmente, tive a experiência de participar do Plano Nacional de Cultura e, na sequência, do Plano de Artes Visuais, do Setorial de Artes Visuais, junto ao MINK, essa experiência me deu condições mínimas de participar até agora. Minha presença no conselho, para mim, foi de grande valia. Eu conheci aqui pessoas muito valorosas e, com certeza, conto com elas para que a cultura cada vez mais siga em frente. Seria isso. Eu acho que seria melhor que os conselhos tenham acesso ao plano e, à medida do possível, podemos comentar. Eu acho que não cabe a mim aqui fazer uma leitura. O documento vai ser público e acho que cada um poderá também avaliar do seu ponto de vista. Débora, só queria te perguntar como é que funcionaram os eventos para a discussão do setor, como vocês realizaram, organizaram, quais cidades que aconteceram, só para a gente entender como é que a gente vai portar com os outros planos setoriais, para a gente seguir essa mesma metodologia. Inclusive, desculpe, Diniz, porque foi uma dificuldade muito grande quando a gente discutiu os planos setoriais na etapa nacional, que muitas regiões do Brasil reclamavam de não terem participado do processo de construção dos planos. Eu participei... A gente ainda está desenvolvendo o plano setorial do patrimônio material e a demanda é muito grande do envolvimento de diferentes regiões. É lógico que a gente está pensando no macro, mas como é que a gente pode resolver isso a partir da sua experiência? Miguel, nós não nos afastamos de Curitiba como centro. Na verdade, as reuniões ocorreram todas em Curitiba. O que nós fizemos... Nós temos vários fóruns que ocorrem na internet. Nós vemos... A gente vem discutindo esse evento para a produção do plano há mais de dois anos. Isso entre grupos e entre diversas representações. A Karina vinha também de uma experiência pelo interior que ela traz em relação às ações da COSEM. Então, essa contribuição que ela insere no plano específico da ocupação que ela tem e teve durante o período. E foi o que conseguiu formalizar os resultados que nós obtivemos. Eu estive já em vários momentos, participei do plano setorial de artes visuais no âmbito nacional. E realmente há uma grande dificuldade, porque ali você tem representantes das várias regiões, no caso do Brasil, e ali também há uma dificuldade imensa em recuperar a participação efetiva dos diversos grupos. O que eu entendo desse plano setorial, ele é uma primeira experiência, é uma primeira versão, ele deverá ser sujeitado a uma consulta pública e, com certeza, cada vez mais, a nossa prática com os documentos é que vai facilitar com que eles venham fazer algum sentido. Na verdade, eu acho que cada área tem dificuldades diferentes e tem configurações bastante complexas, mas o nosso exercício é que vai levar à frente essa condição mínima da cultura como algo a ser real ou que tenha um lugar realmente nas políticas públicas. Porque essa experiência de política pública só vai se constituir com esses agentes. A gente precisa trocar com a sociedade civil, precisa trocar com as representações governamentais. Se não for assim, a gente não vai avançar na política, porque, na verdade, a política tem que ser pública e, para que ela seja pública, ela precisa do ente, que não é o Estado. Então, essa experiência é uma experiência que a gente tem que construir com os nossos pares. E, quando eu vejo que poucos pares a gente consegue aquilatar, então, é difícil que a política se torne pública de fato. Ela vai ser pública de fato quando ela puder fazer esse exercício. A gente tem que ter um pouco de paciência, mas a elaboração é uma primeira etapa. Depois, eu acredito que a mudança e a ir em diante desse documento pode cada vez mais realmente abrigar os nossos anseios. A princípio, ele não vai abrigar muitos, mas, à medida que ele vai sendo discutido, ele vai ter essa condição. É uma condição mais flexível, não tão rígida, e que a gente venha a revisar com maior frequência os planos. Eu acho que isso é um ponto importante também para que a gente coloque isso em pauta, que não haja um documento único, engessado, mas que ele venha a ser flexibilizado à medida do possível. Claro que ele vai ser permitido aí o conselho. Enfim, como o nosso próprio plano estadual até agora não foi aprovado na Assembleia, a gente está ainda sobre um guarda-chuva que não está instituído, na verdade. Só completando isso, acho importante deixar registrado que a mesma sociedade civil que pede participação é aquela que se omite em diversas oportunidades que ela tem de se manifestar. Então, a gente coloca à disposição de várias formas a oportunidade de manifestação, ela não se manifesta, a gente viu isso em várias oportunidades, e mais tarde cobra participação. Então, eu só queria deixar isso registrado. Obrigado. Eu só gostaria de solicitar, eu ouvi dizer que existe um modelo para se elaborar o plano, e eu acredito que seria interessante para mim, pelo menos, porque nós, nos municípios, estamos nessa luta de montar os planos setoriais dos municípios. Eu acho que o modelo não teria que ser tão... Pode ser o mesmo, não é? Na realidade, esse foi um trabalho enviado já há algum tempo, na época ainda do Bé, do... É, do Gustavo. Gustavo, que frequentava as reuniões. A gente pode solicitar que seja enviado, mandado, não é? Sim. Solange. Muito obrigada, porque pode ajudar muito os municípios que estão nesse processo, e a gente distribui. Só um pouquinho. Solange, com a permissão, só contribuir aqui com a Solange. O município de Curitiba fez o trabalho setorial, então está bem construído isso, no âmbito do município. Então, como inspiração, na verdade, para o município, é importante você ter essa conversa lá com o Beto, que você vai ter uma reunião com ele mesmo, já conversa com ele, que é o Éltico, e cuida disso lá. Está no âmbito municipal, é melhor, facilita mais o caminho. Mas, se você puder perguntar... Deixa só... Corrigir a sequência. Sim, vamos seguir. Você quer falar, Solange? Só sobre aquela... Por favor. Só uma frase. Não, é importante essa questão dos planos setoriais do município, que todos eles estão no site da Fundação Cultural de Curitiba, dos municípios de Curitiba. E nós, no caso do audiovisual, reproduzimos, no nosso documento, os tópicos tratados pelo município, exatamente para que eles possam servir de referência a essa construção. Tatiana. Tatiana. Quero dar parabéns para a Denise e para o setorial de artes visuais, porque a gente sabe que é um trabalho árduo e as meninas trabalharam bastante, vêm há meses, há anos, na verdade, nos últimos dois anos, mas finalizar o trabalho é muito custoso, vamos dizer assim, ao mesmo tempo que é muito prazeroso também, porque a gente consegue sistematizar, ter um resultado, que, na verdade, não é ainda o nosso resultado, mas, como ela disse, uma primeira versão, para, a partir dele, a gente poder discutir. Porque eu acredito muito na força dessas primeiras versões, porque a consulta pública, a partir de um documento, ela realmente cresce, porque o trabalho mais difícil é esse primeiro nosso. Às vezes, nem vem muitas contribuições. Vocês se lembram que, no plano estadual, a gente deixou em consulta pública bastante tempo e tal, como o nosso colega ali do audiovisual disse, muitas vezes não se acrescenta, mas a gente coloca isso à disposição. Mas esse primeiro documento é importantíssimo, então quero dar parabéns a todos os outros setoriais que conseguiram finalizar. A secretaria realmente fez esse papel de passar o modelo e contou com a força de vocês para reunir os pares. Então, essa tarefa não tinha um modelo e uma sistematização. Cada setorial se apoiou nos seus contatos, nos seus apoios, para finalizar isso. Então, acho que merecem parabéns mesmo, porque não foi fácil fazer a reunião desse pessoal e chegar em um documento como esse. E ficou muito bacana essa sistematização das artes visuais. É o mesmo caminho do Ministério da Cultura, e acho que realmente a gente não pode mudar isso, porque foi feito um estudo tão grande para chegar nesses modelos. Então, o Estado está se baseando no nacional, o município também se baseou. Então, todos os planos conversam entre si. Então, uma diretriz, uma meta nossa aqui do Estado está em convergência com o nacional e fazendo a ponte com os municipais. Então, não precisam ter muitas metas e muitas ações, porque isso só dificulta. Na experiência do plano do livro, por exemplo, do estadual, a gente foi esmiuçando, esmiuçando demais, a coisa fica grande, você nunca termina, apesar de a gente ter terminado, mas dá muito mais trabalho. Então, para os grupos que não concluíram ainda, o da dança, que está quase fechando, não precisa de muitas ações. Segue o plano nacional da dança, segue o que a gente já tinha, que dá para fechar. Porque, se a gente puder abrir a consulta pública já num primeiro momento, no início do próximo conselho, a gente já começa um trabalho com bastante força e valoriza o trabalho de todos vocês, tudo o que vocês fizeram até agora. Então, parabéns. Mais alguém gostaria de falar? Bom, então, este assunto, este ponto de pauta fica vencido, e aí a gente passa para a frente. Na sequência aqui, nós temos ainda a apresentação dos trabalhos da SIC e da CAC. Então, Diniz? Volta. Eu tenho uma sugestão que vem muito em função das nossas dificuldades locais. Como a gente tem uma plataforma muito bem construída do Sistema Estadual de Cultura Online, e a gente tem esse cadastramento dos agentes, eu pensei na possibilidade de se fazer uma parceria, essa é uma sugestão, com os municípios. Porque nós, nos municípios, temos uma dificuldade incrível de montar os sistemas de indicadores. E o do Estado está tão bem formulado, funcionando. Então, eu não sei, Solange, de como seria essa questão. Eu não penso no caminho, mas eu penso de que ele seja possível. Porque, se fizermos uma parceria dos municípios, não sei qual é a forma de acesso, de você buscar os seus dados dentro do sistema, para que cada município não tenha essa preocupação de montar o seu próprio sistema de indicadores, que, com certeza, muitos deles vão ser falhos por questões mesmo de recursos, e nós temos um tão bem montado dentro do Estado, por que não fazer essa parceria com os municípios que estão com os seus sistemas municipais já sendo implementados, para que nós utilizemos desse sistema estadual para indicar para os nossos artistas locais de se cadastrar nele, não ficar criando tudo quanto é sistemazinho de indicador em cada município. Eu não sei, essa foi uma sugestão que me veio pela facilidade e pela eficiência já do nosso sistema. Só respondendo, e a gente já fez a apresentação no Encontro dos Dirigentes, esse sistema, desde a sua criação, é totalmente colaborativo e totalmente aberto aos municípios. A CAC distribui para o gestor municipal uma senha de acesso, um login e senha de acesso, para que o município coloque todas as informações do seu município ali. O que a gente vem até cobrando é que os municípios façam isso. A gente já usou call center, a gente já passou e-mail para todos os municípios, a gente já ligou para todos os municípios, e o que a gente às vezes tem dificuldade é a adesão dos municípios. O que a gente até quis desde o começo, e eu estou na secretaria há 15 anos, é justamente isso. Eu já participei de três vezes iniciativas diferentes de se fazer sistemas de informações e indicadores municipais. Sempre você acabava com uma publicação, e essa publicação acabou de ser feita, ela está desatualizada, porque ou já fechou um equipamento cultural, ou já não é mais aquele gestor, ou a capacidade que você tinha de acervo já mudou. Então, isso não funciona. A gente montou esse sistema de indicadores justamente para suprir isso. Eu acho que ele é uma referência. Cada vez que a gente apresenta esse sistema, todo mundo se espanta, porque ele é georreferenciado, e ele é totalmente colaborativo. O que a gente quis, inclusive, fazer com isso? Que ele não seja uma ferramenta de uma determinada gestão de governo. Ele não é dessa gestão ou da gestão anterior. Ele é uma ferramenta do Estado do Paraná. Então, todo mundo tem a sua chave. A gente quer, inclusive, que todos os municípios briguem para que, se vier um outro governo, uma outra gestão, esse sistema permaneça. é por isso que a gente distribuiu chaves para todo mundo. A gente está agora, inclusive, distribuindo chaves para os espaços culturais, que não são geridos pelas secretarias municipais, mas também para entidades privadas, que colocam como SESC, SEBRAE, SESI, para que também coloquem seus teatros ali no município. Mas todos os gestores têm sua chave para incluir todas as informações ali. Não existe um trânsito legal para você fazer essa parceria. Não existe nenhuma. Nenhuma. É só entrar em contato com a CAC, que ela dá o login e senha, e a pessoa tem um treinamento, inclusive, que pode ser direto na Serepar ou com a gente online. A gente já chegou a fazer online, direto, passo a passo, com o gestor municipal, de como inserir fotografia, como colocar o dado do seu equipamento. E até a gente faz questão de falar que, assim, a gente não quer só esses dados dos equipamentos culturais. Para nós, a gestão municipal de cultura também é muito importante. qual o percentual do orçamento municipal é destinado à cultura, qual a formação do gestor municipal, quantas pessoas trabalham na área da cultura, se tem computador, se está ligada à internet, se é uma secretaria, secretaria, volta e meia você tem de esporte, turismo, lazer, cultura, indústria e comércio, não sei o quê, se é uma fundação cultural. Essa informação também, para a gente que faz a gestão estadual, e ela pode ser depois geograficamente localizada, é extremamente importante para a gente fazer uma planificação das ações do Estado do Paraná, da Secretaria de Cultura. E também tem ideia dos artistas. Então, a gente faz questão que façam todo esse preenchimento de todas as abas na parte de gestão municipal. Qual seria o setor? É a CAP que você vai... É a NACAC, a Coordenação de Ação Cultural, que distribui as senhas. Todo começo do ano, a gente distribui novas senhas, cada início de gestão, a gente entra em contato individual. A CELEPAR já disponibilizou, em determinado ano, oito pessoas que faziam isso por telefone, pediam, e a gente sente dificuldade, especialmente nos municípios pequenos, essa adesão. A gente tinha um sonho de conseguir, com a Fundação Araucária, de fazer um projeto que a gente pusesse os estagiários. Outro sonho era de fazer com as universidades estaduais, trabalhos de final de curso, desse levantamento nos municípios e preenchimento disso. E, no fim, a Fundação Araucária não abriu o edital, a gente tinha um projeto pronto para colocar, para fazer esse levantamento, porque a gente sabe, às vezes, da dificuldade mesmo tecnológica dos municípios de colocarem essas informações. Mas a ideia é que os 399 municípios entrem e é totalmente gratuito e fornecido pela secretaria. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, antes que a nossa reunião avance um pouco mais. Eu acho que talvez fosse interessante a gente pensar nisso. A Gigi apresentou uma condição aqui no período da manhã a respeito da secretaria. E é uma situação que a gente sabe da dificuldade. Eu gostaria de propor aqui ao Conselho que nós, como resultado aqui dessa reunião, encaminhássemos uma moção de apoio a... Enfim, não digo nem reconstituição da secretaria, mas a recomposição e a garantia de que os servidores que se aposentarem sejam minimamente repostos. Eu acho que talvez essa seria uma boa iniciativa por parte aqui do nosso mandato, porque a gente sabe, e eu falei aqui para o Fiane, na hora que você estava apresentando, que eu me via, porque durante muito tempo, em Londrina, eu também falei, olha, a gente tem esse problema, esse problema, esse problema, esse problema, como servidora que sou. Depois virei secretária. E sei a dificuldade que é, porque hoje a massa dos orçamentos está ficando cada vez mais dividida. Nos municípios, saúde e educação. No Estado, saúde, segurança e educação. E aquilo que é um conteúdo tão importante e que colabora para que a vida não seja apenas essa coisa material de conseguir o sustento e viver e lutar, que a gente possa compreender todas essas coisas tão mais altas que a mente humana produz, aquelas coisas também tão bacanas da vivência das pessoas, que, se a gente não tiver alguém que cuide desta política, o que será de todos nós? Então, eu gostaria de sugerir aqui ao conselho, não sei se alguém tem alguma proposta diferente, Vanderlei, para que a gente pudesse fazer e a gente também já assinaria e encaminharia junto aqui. Vanderlei? Eu não sei se a Gigi já estava, já participou de um processo que nós tínhamos pensado através do próprio Teatro Guaíra bem antes de ter esse problema de contratações, tanto do balé como da orquestra, e aí começou a pipocar problemas na RTV, problemas na biblioteca e tal. E aí eu acabei passando a bola agora para o Fianne, uma vez que ele vai ter essa reunião à tarde com o governador, da possibilidade, que é super difícil, mas nada é impossível, ainda mais agora que ele está mudando a gestão, de se criar um quadro específico da cultura como agências culturais. até vai explicando para o Fianne que nós chegamos a fazer um estudo sobre isso, até para suprir, como a área da cultura é uma área muito específica e ela foge, entre aspas, o padrão de funcionários das outras secretarias, que podem ser reaproveitados, é claro que tem pessoas que também podem ser alocadas dentro da Secretaria de Cultura, mas existem muitas especificações diferenciadas, como músico, como bailarino, como sonoplasta, como técnico de iluminação de espetáculo, que praticamente só tem em alguns órgãos. Então nós fizemos uma sugestão de ter um quadro próprio, que aí resolveria tanto a situação da Secretaria de Cultura, do Teatro Guaíra, da RTV, da biblioteca, enfim, de todos os órgãos vinculados à Secretaria de Cultura. Porque não é difícil. Se existe dentro do Estado um quadro de aviadores, que são 14 funcionários, por que não pode ter um quadro específico da cultura? Eu acho que resolveria muita coisa. Inclusive professores de dança, por exemplo, tem a escola, que é um corpo estável. Há sempre um problema com relação à Secretaria de Educação, porque entra na área de educação. E aí, enfim, eu acho que partindo dessa sugestão de nós fazermos uma moção, a gente pode aproveitar a carona e colocar, por que não, a gente tentar um projeto do Executivo para a implementação de um quadro? Se o governo fez um esforço brutal agora para criar uma SSA, que é o Palco Paraná, e conseguiu, por que não tentarmos um sistema que possa corrigir déficit de funcionalismo na área da cultura? É isso. Estela? Pensando em moção de apoio, eu acho que a gente tem que, finalizando essa gestão desse conselho, também ou mandar uma mensagem, aí eu não sei que tipo de documento, para a Assembleia, porque foi um trabalho intenso, o trabalho do plano. E a gente está finalizando a gestão, a segunda, sem o plano estar aprovado. Então, eu acho, como disse a Denise, a gente tem um guarda-chuva, a gente tem muita coisa efetivada, mas outras tantas necessárias que estão sem nenhuma resolução. Então, eu acho que esse tempo que está lá, a gente precisa saber o que está acontecendo também. É que, assim, até... O plano foi entregue em maio. Aí a gente teve maio, junho. Julho não se trabalha, é recesso. Então, eles estão praticamente voltando agora, porque normalmente tem a questão de distribuição para comissões e estudos e tudo mais. O que eu acho que é importante nessa fala, Estela, é realmente dizer, olha, o conselho encaminhou, e nós pedimos, solicitamos, que ele seja votado ainda este ano. Eu acho que isso é uma coisa que podemos fazer. para que se coloque esse plano na lista de votações de projetos importantes, porque ele é importante para a organização da cultura no Paraná. E também para esse conselho ter pé firme em alguma coisa. não é? Sim. Então, alguém gostaria de se manifestar? Sim? Só respondendo, Wanderlei, talvez há uns oito anos atrás eu ia te falar que a tua proposta era inviável, porque houve todo um esforço para fazer um quadro único do Estado. Esse quadro único hoje já está desmontado, você teve N carreiras que foram desmembradas, a gente fazendária, a gente de segurança, a gente penitenciária, a saúde desmembrou, a educação desmembrou. Então, eu acho que a moção pode sair, se não como um quadro próprio, também que sejam resguardadas as especificidades da área cultural. Eu acho que isso pode, e, se possível, até o estudo de um quadro próprio, isso pode sair na moção. Não vejo mais como impossível. Há oito anos atrás, diria impossível. Hoje, não. Mais alguém? Alguém gostaria de redigir essas moções? A ideia? A ideia? Quem teve a ideia? Ah, quem teve a ideia? Então, está bom. Então, está aprovado fazermos as moções? Ninguém é contrário? Ótimo. Então, vou fazer aqui um texto, enquanto o Diniz apresenta, e aí a gente faz a leitura para as contribuições. Em primeiro lugar, eu quero começar agradecendo, agradecendo a participação de todos, nesse curto tempo que esteve na minha coordenação, a SIC, onde estava vinculado o Consegue, estava vinculado o CEPROFICE, o Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura. também estava vinculado a representação nos Conselhos de Participação Cidadã Social, que é onde surge o Programa Diversidade, que vou apresentar na sequência para vocês. Mas, primeiramente, eu quero agradecer mesmo a participação de todos vocês, a participação colaborativa dos representantes nas macros regionais, que são os nossos articuladores lá nas bases. Então, o trabalho que vocês fazem conosco é importantíssimo para que a gente possa chegar nessas oito macros regionais diferentes, como vocês acabaram de apresentar, a Gegê acabou de apresentar, a estrutura da secretaria. Nós não temos essa estrutura divisional, tipo regional, servidores nas regiões. Então, a gente conta. Aconteceu alguma coisa? Então, vou falando aqui quando vocês montam. Essas representações nas macros regionais são importantíssimas para a articulação, no sentido colaborativo, na formação, na informação dos processos, como a eleição do Conselho Estadual de Cultura, entre outras programações que a gente faz parceria com vocês. Então, esse agradecimento especial deste coordenador para os nossos representantes nas macros regionais, que é um trabalho mesmo de missionários da cultura. Muito obrigado a todos vocês que estão junto conosco nesse trabalho de levar ou descentralizar as informações da Secretaria de Estado da Cultura. Podemos caminhar? Posso? A mesa permitiu. Obrigada. Como fica essa situação para a próxima gestão? Não sabemos se estaremos aqui, não? Então, vamos defender nossas ideias. Como ficaria essa questão de uma leitura das setoriais? Eu sei que a gente não está conseguindo ainda fazer os planos das setoriais, que hoje constituem o sistema. Mas nós entendemos que tem setoriais que não estão sendo contemplados. Ou talvez uma melhor redimensão dos nomes. E aí eu coloco as artes urbanas. É muito difícil para nós, do hip-hop, trabalharmos essas questões de editais, se nós não temos a nossa área constituída. Eu quero lembrar que, na reunião passada, o nosso secretário e presidente do Conselho fez a colocação de que uma das primeiras ações junto à próxima gestão será uma revisão da lei para realmente contemplar as demandas que surgem. Obrigada, Solange. Diniz? O Profício é o Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura. Vamos lá. O Profício 2014 é o primeiro edital, que selecionou 174 projetos, com recurso destinado a 25 milhões de reais. O Bienal só foi, na verdade, implementado em 2015, com a chegada do secretário Fianni. O edital foi aberto em 2014, mas em 2015 foi implementado com o recurso, 2016 e 2017, que é o Bienal. Então, vamos lá. 142 desses projetos já estão em fase de realização, com mais de 70% do valor captado. Mais de 19 milhões e 900 mil já foram captados até julho, até agora, de 2017. Portanto, de 25 milhões, 19 e 900 já estão com os proponentes. E pode ser captado até dezembro deste ano, que finaliza o recurso. As áreas contempladas estão aí colocadas, vocês conhecem muito bem. Artes visuais, audiovisual, circo, dança, literatura, livro e leitura, música, ópera, patrimônio cultural, material e imaterial, povos, comunidades tradicionais e culturas populares e teatro, que é a minha área. Resultado do edital 2014. Vamos lá. Aprovados, 174 projetos, 142 projetos em execução e 06 finalizados. Agora nós estamos por número de projetos por área. Agora eu vou ficar aqui para eu poder ver direitinho as cores. Artes visuais. Vamos lá agora. É o 16 projetos. Audiovisual, 29. É isso? Não. Aí, audiovisual, 23. 23, é isso? Circo, 6. Circo, 6. Circo, 6. Dança, 7. Literatura, 29. Música, 42. Ópera, 1. Patrimônio, 16. Povos, 4. Teatro, 31. Eles estão agora... Aí, ó. Como eles estão... Novamente... Você passou? Pratera, por favor. É. Ok. Aí estão... Como eles estão distribuídos por área e número de projetos. Ok? Passo. Passo. Dos 174 projetos contemplados, 40 estão sendo realizados em cidades com até 20 mil habitantes. É só lembrar o colegiado que o primeiro edital era até 20 mil, nesse novo, de 2017, que nós ampliamos de 20 até 50 mil. 36 projetos estão em cidades de até 20 mil e 1 a 100 mil habitantes. E 98 em cidades com população superior a 100 mil habitantes. Quer dizer, a concentração ainda estão nos maiores centros urbanos. Vamos lá. Para a região agora. As marcas regionais. Noroeste, 37. Nordeste, 47. Campos Gerais, 43. Curitiba, região metropolitana, 108. Litoral, 25. Centro-Sul, 24. Sudeste, 24. Oeste, 32. A concentração no primeiro edital está na região metropolitana. É uma atenção que a gente tem que estar ligado nesses apontamentos. Passo. Agora são os projetos que finalizaram, que são os resultados. Nós vamos apresentar aqui os cartazes. Pode ir passando, precisa para o colegiado ir acompanhando. Os resultados do projeto concluído já. São os cartazes onde estão apresentados. Música. Vamos lá. Mostra literária. Não vou comentar porque é extenso isso, gente. São várias linguagens. Circo. Na literatura. É de Ponta Grota, se não me engano. Olha aí. Esse foi o que aconteceu em Antonina, eu estive lá. Contêino Cultural. Olhar de Neuza. Abração, Companhia de Curitiba. Acho que é o Márcio Abreu, sem eu, diretor. Literatura. É um nome bem extenso, mas para vocês verem o tanto de projetos que a gente conseguiu viabilizar através desse financiamento. Então, a gente já está bem avançado nessa parte de execução e finalização de projetos. Vocês participaram desde o início da discussão, da elaboração do projeto, financiamento e recursos, e agora vocês estão vendo aí a execução plena desse trabalho de vocês. Está bom? Não está bom? O tempo está bom. É só para a gente fechar essa prestação de contas com eles. e apresentar o zoom de projetos. Bom, vocês viram aí o resultado importantíssimo. Vários proponentes, artistas de várias regiões do Paraná conseguiram realizar seus projetos através desse mecanismo. Importantíssimo esse mecanismo do ponto de vista para o desenvolvimento e descentralização da cultura e das artes no Estado do Paraná como um todo. O segundo edital, na verdade, é o edital 001-2017, só para afirmar um compromisso do governador, que ele fala em compromisso. Há muito não ouvir essa palavra na boca de políticos. O governador, quando ele lança o programa, ele fala compromisso com a cultura. Então, devemos ressaltar isso e ver que hoje a gente consolida o profício. É um trabalho de muito tempo de luta da comunidade artística e cultural como um todo. Eu participei pessoalmente da luta para que isso acontecesse. E sou testemunha, hoje estou na coordenação, fazendo esse trabalho, compartilhando com vocês essa realização de todos nós paranaenses. O colegiado, os artistas, os fazedores de cultura e os paranaenses, como todos, são os maiores beneficiados com esse investimento na cultura. Vamos lá. Inscrições encerradas no dia 5 de julho. O edital teve um investimento de R$ 30,3 milhões, R$ 300 mil, BN 2018 e 2019, através da Resolução 406-2017 da Secretaria da Fazenda. Esses valores serão aplicados nos projetos aprovados no segundo edital do programa. Outro item importante, inovação do segundo edital, são os 40% do total de recursos estão previstos para serem destinados a municípios com até 50 mil habitantes. E aquela fala que a gente estava, que o diferencial, o primeiro falava até 20 mil, a gente direcionou com até 50 mil, mas com recurso, justamente para estar abastecendo, para estar incentivando a distribuição e a fluição cultural nesses municípios. Pode passar. Ali estão os recursos colocados. 2014, está ali em cima no gráfico, R$ 25 milhões. Em 2017, R$ 35 milhões. R$ 30 milhões, desculpa. R$ 30 milhões e R$ 300 mil. No total de R$ 55 milhões e R$ 300 mil, total de investimento no programa. Só no programa. O segundo edital do Profício teve 1.198 projetos inscritos, 70% a mais, como o secretário visou pela manhã. E aí estão os números. Por área, novamente. Vamos lá. Teatro. Música. Quanto? 309. Teatro, 246. Literatura, 141. Audiovisual, 302. 202, desculpa. Patrimônio, 70. Dança, 72. Artes visuais, 69. Povos, 45. Circo, 34. 34. E ópera, 10. É importante observar a questão dos povos e comunidades, que a gente teve um aumento considerável. Nós tivemos preocupação de, nos conselhos aonde eu participo, a gente distribuiu o nosso edital e falamos da importância da elaboração do projeto, dos projetos e na difusão nesses conselhos, onde foi concentrado, na verdade, e difundido. Obrigado, esqueci disso. A importância dele está desvinculando a imagem de Estado. Na verdade, esse setor é um setor que demanda muito ações da secretaria, de todos os setores. E, na verdade, se vocês olharem com atenção, os maiores recursos de fazer, da produção, estão nesse mecanismo, não estão na programática da secretaria, está para a comunidade de um modo geral. Então, é a atenção que a gente fez esse trabalho de difundir, de orientar os conselheiros, conselheiros, no sentido de ajudar na elaboração dos projetos nessas comunidades mais distantes, onde estão a questão das manifestações populares. Vamos lá. Na sequência. Olha, gente, o total de recursos demandado. O total é de R$ 224.927.270,73. Diante da realidade que nós temos de investimento, diante de R$ 55 milhões em quatro anos, nós temos uma demanda no Bienno de R$ 224 milhões, quase R$ 225 milhões. Quer dizer, nós temos um desejo aí, ainda trabalhamos com o sonho de poder viabilizar essa produção, essa demanda. Então, aí é um desejo, um sonho. Então, a gente vê que a gente precisa trabalhar bastante, estar bem juntinhos mesmo, no esforço de conseguir esse resultado. Então, é esforço de todos, dos municípios, das regionais e do Estado do Paraná como um todo. Por área, estão aqui. Artes visuais, R$ 12.685.032. Audiovisual, R$ 38.236.858. Circo, R$ 6.302.773. Dança, R$ 15.257.462. Literatura, R$ 15.708.910. Música, R$ 61.967.325. Ópera, R$ 3.575.251.73. Desculpa. Patrimônio, R$ 16.786.828. Povos, R$ 10.400.099. Teatro, R$ 44.006.772. Então, no total, R$ 224.927.270.73. É o total de demanda no Estado do Paraná este ano. Isso é o diagnóstico apresentado. Vamos à frente. O profício total de projetos enviados por área e abrangência. Está ali, gente. Cidades com até 50 mil habitantes, 369. Cidades de 50.001 a 150 mil, 185. Cidades com mais de 150 mil habitantes, 647. Ainda apresenta... Ainda apresenta o número maior de projetos nos grandes centros, não é, gente? E os grandes centros, onde estão, na verdade, a Curitiba, a região metropolitana, mas os grandes centros urbanos do Paraná, que são os grandes centros que têm, na verdade, os seus fundos, os seus programas de fomento também. Quer dizer, a gente está repetindo recursos e repetindo empreendedores. Não que isso... É projetos enviados. É. É, proponentes. É, projetos. É. Total de projetos enviados por área e abrangência. Pode ser até dois projetos por proponentes. Isso, proponentes. Vamos lá. Etapos de seleção. A primeira etapa, depois, de escrito, passa pela habilitação, que é a primeira fase, que é a nossa equipe da coordenação que faz essa habilitação técnica. São só papéis. Depois, a segunda etapa, análise técnica de mérito e de mérito, que é feita pela comissão de mérito, que é escolhida pela CEPROFICE. Lá na frente vocês vão observar isso. E a terceira etapa, aprovação dos projetos, previsto para janeiro de 2018. Todas as etapas têm recurso. Direito a recurso. Fase 1, fase 2, fase 3, cabe recurso. Ok? À frente. Vamos agora para a eleição da PROFICE. Gestão 2017, CEPROFICE, desculpa, 17 e 18. 18 e 19, desculpa. Nossa. Aqui está, na verdade, a nossa convocação, a resolução 015-2017, de 27 de abril de 2017. Teve uma prorrogação dos prazos do processo eleitoral, a nova resolução, 026-2017 e 5 de junho de 2017. Passa. Isso aqui são mais dados informativos. Aqui são, na verdade, os membros da sociedade civil. 22 entidades habilitadas para indicar candidatos e votar. Essas 22 entidades poderiam habilitar e indicar também para este colegiado. Quatro candidatos habilitados em três áreas. Artes visuais, audiovisual, povos, comunidades tradicionais e culturas populares. Eleição realizada em 1º de julho de 2017 no Auditório Brasil e Tibirê. Eleitos representantes pela área arte visual e artes visuais. Artes visuais e arte visual. Audiovisual. Artes visuais, titular, Tatiana e Andréa da Silva. Não tem suplente. Vamos ver. Audiovisual, titulares, Gerson, Aieta de Miranda, está presente. E suplentes, Bruna Machado Ferreira. Ok? Pode. Eleição realizada em 19 de maio de 2017, durante o encontro de dirigentes municipais de cultura. Então, essa eleição é para tirar o representante dos gestores municipais, e é feito lá naquele encontro dos gestores municipais, naquele encontro que aconteceu em 19, lá no MON. Então, 11 candidatos se inscreveram. E Lucinei Molina Marques, de Terra Boa, é o titular, e o Caio Júlio Cesaro, de Londrina, que é o secretário de Cultura de Londrina. Ambos são gestores de cultura desses municípios. Avançamos. Aqui estão os candidatos colocados para o pleito. Logo à frente, o secretário com os dois colocados, os dois titulares e suplentes. À frente. A composição da CEPROFIS estão aqui. Os indicados da CEC, por área, artes visuais, titulares e suplentes, que é a área governamental, não é isso? Nós somos nossos indicados. Maria Aparecida de Lima Gonçalves, Ronaldo Ives Simão, artes visuais indicadas pelo MAC. Audiovisual, titular é Priscila Pacheco dos Santos, nossa Priscila. Suplente, Carlos Alberto Cavalheiros, que é o diretor do Museu da Imagem e do Som. Aí, em circo, nós temos o titular José Tadeu Basco, o diretor do Zé Maria Santos, e a suplente, Mayara Bondi, que é a nossa secretária executiva. Depois, dança, nós temos a Hilton da Silva Galvão, que é do Teatro Guaíra, a Aldissi Lopes da Silva, também indicada do Teatro Guaíra. Livro, literatura, livro e leitura. Titulares, Regina Helena e Saboia, Iório. Suplente, Daniel Marcondes. Regina é a nossa Gigi, e também é a presidente dessa profícia, está indicada pelo secretário. A música, nós temos titulares, Alexandre Brasolim de Magalhães, também do Teatro Guaíra, compõe a orquestra, a Uzimba. E suplente, Lia Maral Carneiro também, é ex-servidora, aposentada, está contribuindo, foi servidora nesta coordenadoria também. Indicações da CEEC, ainda tem artes visuais. Maria Aparecida Limas Gonçalves, está repetindo? Ópera, vamos lá. Paulo Augusto, do Teatro Guaíra, suplente, Ingrid Kelly Dias Bosa, da Secretaria de Estado da Cultura. O Patrimônio Cultural, Material e Imaterial, nós temos titular, Mário Barbosa da Silva, suplente, José Augusto Gemba Rando. Povos, comunidades tradicionais e culturas populares, titulares, Maria Fernando Campelo Maranhão, suplente, Aline Galvão Nazato, também da SIC. Teatro, titulares, Benedito Isidoro Diniz, suplente, Cleverson Luiz Cavalheiro, diretor do Teatro Guaíra e eu, da minha área. Então, a composição ficou desta maneira. Dez membros indicados pelo secretário de Estado da Cultura, um dirigente municipal de cultura, dois representantes da sociedade civil, as áreas, áreas visuais e audiovisual. Então, você vê que a adesão da comunidade, da parte das áreas, tivemos pouca adesão nesse sentido. Aqui estão, na verdade, os nossos colegas, nosso colegiado, todos, os componentes. A primeira reunião aconteceu no dia 18 e 19 de julho. Foi um trabalho bastante extenso, porque o primeiro tinha que fazer alguns trabalhos de início, de colegiado, aprovar o regimento com algumas alterações e inovações. A análise de projeto, que essa, na verdade, é a função da CEPROFICE, e a escolha de pareceristas para análise técnica do mérito do projeto, escrito no edital de 2017. Então, a gente tinha, na verdade, um acúmulo de trabalho para a gente vencer. Então, foi dois dias nesta primeira. Mas, assim, a CEPROFICE se reúne uma vez por mês, no período de 30 dias, para que os proponentes tenham tempo hábito, para estar mandando as suas demandas, a gente está fazendo esse trabalho administrativo. Porque, na verdade, é isso. A CEPROFICE trabalha de acordo com a demanda dos proponentes, que estão, na verdade, em produção, na sua dinâmica do dia a dia, do fazer cultural, fazer artístico. Passamos. Aqui está a foto da primeira reunião. Oi. Só uma observação, como presidente, a mudança do regimento interno foi, inclusive, uma decorrência de a gente não ter os eleitos da sociedade civil para todas as áreas. Então, para a gente ter a maioria, a gente poder deliberar sobre os projetos e sobre modificações, a gente teve que mudar o regimento interno, porque, senão, a gente não teria nunca quórum para fazer as deliberações. Então, foi imperativo, até pela falta de adesão da sociedade civil às eleições. Vamos passar agora, falar sobre a eleição do Conselho, gestão 17 de 2019. Fotos das macros regionais do Estado do Paraná. A convocação da conferência por meio do decreto 64-85 de março de 2017. Foi a primeira convocação, mas aí, gente. Aí houve o cancelamento do processo eleitoral em razão das intercorrências nas etapas de Curitiba e Antonina, quando a gente fez o recuo para refazer o sistema. Então, vamos lá. A convocação da conferência por intermédio do decreto de 7.128 e 12 de junho de 2017, que é a nova convocação. Resolução 28 de 2017 retifica e incrementa o regulamento das eleições, que é onde vêm as inovações que, na outra, a gente não tinha, na verdade, uma segurança de direitos. Por isso que a gente refez isso. Vamos para lá. Candidatos e eleitores passaram a receber confirmação por e-mail e número de protocolo. Então, na verdade, é um ato que você fazer a sua inscrição, tanto candidatos como eleitores, vão receber através do e-mail colocado ali nas informações, logo a fim vocês vão perceber, eles recebem sua confirmação. E pode levar isso, na verdade, tem que levar isso, no caso de uma falta, de uma ocorrência, alguma coisa no sistema, ter isso como defesa dele. Olha, eu fiz a inscrição, está aqui a minha prova. Coisa que não tinha no primeiro, que nos inviabilizou. Dos dois lados, tanto o lado institucional como o lado da participação de direito, a gente recuou e refez isso. Melhoramos o sistema, na verdade. Possibilita a confirmação no sistema da inscrição para qualquer dispositivo. Importante ressaltar isso também, que não tinha, no outro processo, no regulamento, a questão de dispositivo, de celulares e outros. Bom, permaneceram válido as indicações realizadas por municípios e entidades. Isso quer dizer que as conferências que foram realizadas, a gente manteve válido. As indicações dessas reuniões das entidades e municípios mantiveram. definidas as novas etapas para a realização das etapas da eleição, sendo que os candidatos precisam fazer novas inscrições. Então, quer dizer, terminou ontem, o dia 7 de... Pode passar? Eleitores igualmente precisam fazer nova inscrição no sistema. Último dia para os eleitores fazerem seus candidatos, seus cadastros, para votar na eleição. Até 11 de 8 de 2017. Portanto, todos nós aqui temos um trabalhinho pela frente para motivar, na verdade, os municípios que têm candidato inscrito no processo e que têm eleitores para votar. Nós temos um número bem baixo também, ainda, de eleitores, para o pleito que vai acontecendo a partir do dia 19. Então, termina até o dia 11, então temos que correr atrás desses eleitores. Então, fizemos conferências, fizemos reuniões nas áreas, indicamos os nossos candidatos. A secretaria tem até o dia 9 para publicar a resolução, porque a gente que certifica, na verdade, homologa essa candidatura. Os candidatos vão lá, fazem suas inscrições, e nós homologamos. Temos até o dia 9 para isso. Agora tem um trabalhinho extra das marcas regionais e dos municípios, sobretudo, que indicaram esses candidatos para que façam a campanha para que os eleitores se inscrevam no processo, no sistema. Vamos à frente. Aqui está, na verdade, a apresentação do sistema de informação cultural, onde eles entram, na verdade, na tela do nosso site da secretaria. Está lá, inscrição de candidato, inscrição de eleitor, verificação de inscrição e lista de candidatos. É tudo no nosso sistema isso. Olha aí, Conferência Estadual de Cultura, eleições. Inscrição de candidato. Está lá. Seleciona o tipo de inscrição. Macrorregiões ou área cultural. Então, olha, isso. Passe. Inscrição de candidato. Seleciona o tipo de inscrição. Está aqui também a opção dele, onde ele está. Ele é candidato, ele está lá, de macro ou de áreas culturais. Aí são os dados que ele deve preencher. E-mail. Desculpa, volta lá. E-mail. Onde está, na verdade, é onde ele deve colocar o e-mail, que ele tem que lembrar depois. Não ficar ligando para a gente na secretaria. Escuta, não recebi. Ele tem cinco ou seis e-mails, não sabe qual e-mail que ele escreveu ali. Tem essa confusão também que a gente está tendo agora nisso, de resolver para as pessoas. Mas a gente faz nosso trabalho lá e é nosso trabalho estar ajudando. Então, o e-mail é muito importante estar ali. Pode. Para receber essa confirmação ali. E ele recebe um número, na verdade, de descrição lá dentro, o número da confirmação dele. Aí nós temos eleitores. O candidato ainda. Depois que ele finaliza, aparece o documento. Isso, isso, isso. E é enviado por e-mail dele esse documento aqui. Aquela tela aparece quando ele finaliza e é enviado esse documento por e-mail. E essa é a confirmação que ele deve apresentar no dia do pleito. Está bom? Confirmação de inscrição como candidato na eleição do Conselho Estadual de Cultura. Isso aqui. Vamos passando? Não está aberta a fala. Pode ir. Aí é do... Não, não. Aqui é do eleitor, que é o mesmo caminho, na verdade. Vamos lá, no mesmo caminho. Isso. É o eleitor. Ele tem os mesmos também documentações que ele tem de colocar. Não, não tem que deixar nada, mas tem que colocar também o e-mail onde ele pode receber essa confirmação, que é onde ele vai estar. É mais simples, na verdade, porque qualquer um pode ser eleitor. E aqui é o número de confirmação que ele recebe e gravar também a confirmação. Deve até o final e gravar isso para ter a confirmação. Eu acho que é bacana falar que a pessoa do Instituto Civil tem gente que não está no... Como é que é? Qualquer pessoa do Instituto Civil. É. Não, qualquer pessoa do Instituto Civil pode voltar, por isso que a participação é um cidadã. Diniz, o Miguel quer fazer uma pergunta. Diniz, só uma dúvida. No quadro anterior, me parece que aparece ali a área cultural em que deseja votar. No campo da área cultural, vai aparecer a macro-região ou automaticamente a pessoa vota para a área cultural e vota para a macro-região? Quando você for informar a sua cidade, ele já automaticamente puxa a macro-região que a sua cidade está inserida, onde a eleição vai acontecer. E aí, independente da área que você coloca. Então, digamos, você vai votar no circo, você vai pôr circo e vai pôr que você mora em Curitiba. Então, automaticamente, ele já vai puxar para a eleição que acontece em Curitiba. Não tem a necessidade de se cadastrar para votar em tal lugar. Não, perfeito. A dúvida é só. Então, ele vai votar duas vezes para a macro-região e para as áreas. Ele vai ter direito... Ele apresenta essa confirmação de inscrição, um documento com foto e ele recebe duas cédulas para votar. Primeiro ele vota na macro, depois ele vota na área. A urna da área é lacrada e a urna da macro é aberta no local da eleição mesmo. Então, o candidato de macro de Curitiba, enfim, do Nordeste, etc., de qual lugar ele for, já abre na hora e já vê quem ganhou. E o da área, a urna é lacrada e vai ser aberta em Londrina, que é o último local de eleição. E daí, os de área, a gente conta os votos em Londrina. Eu queria aproveitar também, já que deu essa pausa de perguntas. Quando a pessoa se inscreve como eleitor, quem já tem cadastro, ou seja, cada processo de eleição, cada programa que vai sendo estabelecido, tem que fazer um novo cadastro. Confere? Confere. E aí, tanto para eleitor... Aquela base anterior, Wanderlei, foi tirado tudo, não é? Eu vou passar para a Priscila para dar informações complementares. Deixa eu terminar a pergunta, por gentileza. que é assim, uma vez a pessoa se inscreve como eleitor, é um cadastro. Outra, a pessoa se inscreve como produtor cultural, é outro cadastro. A gente cultural... Porque sempre houve essa dúvida, porque, às vezes, me perguntam... Eu me inscrevi como eleitor, exemplo, mas eu sou produtor. Ela tem que sempre estar fazendo um cadastro para cada etapa ou o programa já está puxando? Porque, antigamente, eu não puxava. Não, porque funciona assim. Hoje a gente tem o cadastro de agentes culturais, que é o nosso cadastro padrão, para quem quer fazer qualquer coisa dentro da secretaria, seja os dirigentes municipais, seja quem quer participar dos digitais, enfim, cadastro de agentes culturais. Para ser eleitor no Conselho, não tem a necessidade, não é obrigatório você ser cadastrado no sistema de agentes culturais, justamente porque é uma eleição para a sociedade civil. A pessoa não precisa ser necessariamente diária para votar, qualquer pessoa da sociedade civil pode votar. Então, em função disso, a gente tem esse cadastro específico de eleitores e de candidatos. Então, ele é um cadastro bem simplificado, esse de eleitor, a pessoa só vai botar o nome dela, o documento dela, o local onde ela vai votar é a área, e vai se cadastrar. Ao fazer esse cadastro, ela não está cadastrada lá no agentes culturais, são sistemas diferentes, justamente por não ter a necessidade de ser uma pessoa da área. se ele tiver interesse de ter um cadastro de agentes culturais, ele vai se cadastrar, e esse cadastro é permanente, ele pode atualizar a qualquer momento, mas se a intenção dele é ser eleitor, ele precisa se cadastrar no sistema de eleitor. Entendeu? Ok, está respondido. Obrigado. Obrigado, Pri. Aqui também está a confirmação, a confirmação do eleitor, aqui é o que ele recebe também, esse documento aqui ele recebe como comprovação que a gente não tinha antes também. E agora aqui, verificar inscrições, porque as pessoas não estão ansiosas, assim como eu, não vão até o final, pela metade acaba se debatendo ali. Então tem que ter o final do processo para verificar a inscrição. Estou realmente cadastrado. E a gente também vê isso, onde a gente também confirma se a pessoa está através do CPF. que a gente também já tinha da outra vez, mas a pessoa não tinha a garantia. A gente tinha de dizer, não, você não está inscrito, a pessoa, mas como eu fiz inscrição? Só que ela não tinha a garantia. Então agora a gente fornece essa garantia para ela, de direito, não é verdade? Vamos à frente. Essa aqui é a verificação. Agora vamos lá. A gente teve um aumento de 22 para 23 entidades habilitadas para indicação no Conselho. São indicados 31 candidatos das 10 áreas de artístico e cultural, de cinco marcos e regiões. Sete patrimônio, quatro teatro, quatro audiovisual, quatro dança, quatro manifestações populares, tradicionais e étnicas, dois artes visuais, dois música, dois literatura, dois circo. Foto ópera? Vira. Sabe cantando outra área? Não. Passamos. Todas as oito marcos regionais indicaram candidatos, indicados 47 candidatos de 24 municípios. Então esses 24 municípios têm que fazer um trabalho para que os eleitores se inscrevam no sistema, para poder votar. Os candidatos indicados tiveram que se inscrever até o dia 7 do 8, encerrou ontem, esse trabalho dos candidatos. Os candidatos serão habilitados pela CEQ por nós hoje, estamos fazendo esse trabalho lá na Secretaria, a lista dos candidatos habilitados será publicada no site da CEQ no dia 9, portanto amanhã vamos estar fazendo essa publicação dos candidatos. já ligaram para nós, não discuto, mas o meu candidato não está, tipo, a maioria lá de Paraná vai desesperado. As eleições serão realizadas em oito etapas, de 19, do 8 a 3, do 9. Vai estar o calendário colocado aí na frente, logo mais. Esse é o calendário, na verdade, não é? Isso, está no nosso site. Curitiba, 19 de agosto, das 14h e 17, no mesmo local, Auditório Brasileiro Tiberê. Antonina, no dia 20, das 14h e 17, no Teatro Municipal. Pato Branco, no dia 26 do 8, no Teatro Municipal. Guarapuava, Rose Vera, na Casa de Cultura, também mantivemos o mesmo local. Vamos para a frente. Cascavel, também no Teatro Municipal, das 14h e 17 horas, 27 do 8. Paranavaí, no dia 27, também somos duas equipes, por isso que coincide as datas. Também das 14h e 17 horas, na Casa da Cultura, Carlos Trumont de Andrade. Aí Ponta Grossa, no dia 2, do 9, no Teatro Ópera. Londrina encerra o processo eleitoral, no dia 3, do 9, das 14h e 17 horas, onde foi aquela informação que a Priscila deu, que vai ser aberta a uma das áreas. E também vai ser o parabéns da Solante, que é o aniversário de Solante. Estamos sabendo disso. Vamos lá. Bom, essa informação vai passar para vocês. Estamos sempre falando de diversidade. O secretário instituiu, esse ano, esse programa. É de extrema importância, além de ser um apelo, uma demanda do programa, da PEC, do Plano Estadual de Cultura. Então, nós já estamos implementando, na medida do possível, do impossível, a gente faz as coisas, conforme a realidade que a Regina colocou ali para nós. Mas está aqui implementado o Diversidade, que é por meio do programa Diversidade, tem o objetivo de incentivar e promover ações afirmativas que sejam inclusivas e contribuem para o fim de todo tipo de discriminação. Então, ele não está só do ponto de vista do racial, mas social, intelectual. Todo tipo de preconceito, a gente está, através da arte da cultura, é onde a gente consegue gerar conhecimento, saber que todo mundo tem oportunidade. Então, esse programa tem esse objetivo. Vira. Vira. O resultado da participação da CEC em diferentes conselhos de proteção e defesa... Na verdade, eu estou nesse grupo de trabalho e, na verdade, eu estendi, por minha conta, na verdade, Piracuara também. São as duas cidades do Paraná que apontam nesse diagnóstico. Acho que é o Atlas, se não me engano, que saiu, acho que, em maio, esse apontamento, e essas duas cidades nossas estão lá. É o Atlas, não é isso? O mapa da violência. Então, quer dizer, o apontamento é para a juventude mesmo, e até... Adolescente até 29 anos. Então, esse programa, essa ação é para atender já essa demanda. O último, que é o Comitê de Trabalho sobre Acesso à Cultura aos Egressos Prisionais. Pessoas privadas e liberdade. Servidor. Bom, isso aqui é novinho, nem sei ainda falar muito sobre isso, porque, na verdade, chegou para nós uma demanda para integrar esse grupo de trabalho, que é um grupo de trabalho, na verdade, e que esse plano ainda está em discussão, porque é um convênio, envolve convênio do Estado com o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação. Então, ainda está na interna, com os nossos setores, que vão fazer esse análise da possibilidade, de tempo, de atendimento. Mas, na medida do possível, nós estamos atendendo. Aquele deslegalá, que é uma peça na unidade prisional, nós estamos fazendo. É muito extenso isso, na verdade, e uma demanda importantíssima que a gente precisa estar atentos, nós, do setor cultural. Passou? Não temos mais? Aqui está a nossa Coordenadoria de Científico à Cultura, que é esse trabalho que eu venho falando para vocês, onde nós estamos vinculados às ações do profício, dos conselhos, do colégio do CONSEC, do CEPROFICE e dos conselhos, que entregam, na verdade, a diversidade. É isso que eu tinha que falar para vocês. Estou à disposição para esclarecimento, caso não queiram me interromper lá. Eu e a Priscila estamos aqui à disposição. Me ajuda aí. Muito obrigada, Diniz, Priscila. E agora, então, nós temos a Tatiane, que vai falar sobre a CAC. Sim, a Gigi vai dar essa notícia aqui que nós temos aqui antes, e aí depois a Tatiane. É só uma notícia, porque tem que constar em ata o convênio do Ministério da Cultura sobre a Incumbadora Paraná Criativo, que antes era o Birol Criativo. Ele foi renovado e tem agora duração até o dia 30 de junho de 2018. A gente está, desde fevereiro, aguardando a parcela do MINK. A gente já tem todas as condições de receber. Seria agora essa parcela para continuar as oficinas, fazer a reforma da Casa João Turim, comprar todos os móveis e equipamentos. Com todas essas mudanças que houveram no MINK e no governo federal, o Fiane já foi para lá duas vezes, a gente está aguardando essa parcela, mas renovamos, então, agora nesse aguarda. Eu acho que é uma das possibilidades que a gente tem de mostrar que a cultura é uma estratégia de desenvolvimento. A cultura não é um gasto, você pode ter essa parte que é desenvolvimento cultural, mas você também tem a cultura como uma estratégia de negócios e desenvolvimento econômico para o Estado do Paraná. E acho que a gente pode fazer isso principalmente com a instalação desse projeto, que é aqui em Curitiba, mas que vai irradiar a sua ação para o Estado inteiro. A gente já fez oficinas, já foi para vários lugares, já trouxemos a Ana Carla Fonseca, agora para os dirigentes também trouxemos, para sair fazendo oficinas pelo Estado. E a gente espera que esse trabalho continue e aguardamos essa parcela de 890 mil do Ministério da Cultura, quanto antes. Então, só para constar em ato a renovação, Solange. Boa tarde. Eu vou mostrar para vocês um pouco do nosso trabalho na CAC, que é a Coordenação de Ação Cultural, o nosso coordenador é o Luiz Henrique. Ele não pôde estar presente, porque nós estamos envolvidos lá em editais e comissões. Eu vou contar aqui um pouquinho para vocês. Quero destacar que, entre as funções da CAC, está a execução das ações do Diversidade. A CAC, que elabora, tem essa participação nos conselhos, cria também, dá sugestões de ação. E a CAC também elabora ações e executa. Essas ações que vêm essa demanda são executadas pela CAC, porque lá nós abrimos os editais, montamos as... vamos dizer assim, as ações propriamente ditas. Então, entre as funções da CAC, realizar e apoiar as manifestações culturais que contribuam para a valorização do artista paranaense e sua obra, integrar esforços públicos e privados, quando da realização de eventos culturais, elaborar e estruturar os editais da CEC, orientar os municípios na gestão e divulgação das informações culturais por meio do Portal da Cultura, receber e encaminhar as demandas culturais dos municípios, administrar a pauta artística e cultural do Auditório Brasília e Tiberê. Um dos editais que nós temos é o Domingo Tem Teatro. Ele tem o objetivo de valorizar e incentivar a produção cultural dos grupos teatrais paranaenses destinados ao público infanto-juvenil e garantir o acesso de crianças e adolescentes a opções de lazer e entretenimento saudáveis, de qualidade, de relevância artística. Em 2016, nós tivemos dois editais, foram selecionados 20 espetáculos de teatro para crianças e adolescentes e, de agosto a dezembro, esses espetáculos foram apresentados todos os domingos às 11 horas no Teatro José Maria Santos, em Curitiba. O ingresso era um brinquedo novo ou em bom estado e ele foi doado para o Provopar. O investimento foi de R$ 60 mil. Já em 2017, nós ampliamos bastante esse investimento e também a ação do edital, que agora vai acontecer em outras cidades do Paraná. O valor foi para R$ 320 mil e o projeto será levado para essas outras cidades. Nós vamos ampliar tanto o público atendido com os espetáculos, como também ampliar o trabalho, a geração de renda para os artistas. Então, nós temos 80 espetáculos. As macro-regiões vão ser escolhidas por pontuação. Não sei se vocês chegaram a ter acesso a esse edital, mas a cidade vai depender da pontuação. Então, aqui, serão duas apresentações em uma macro-região e será pago R$ 4 mil por apresentação, sendo oito no total. Nós tivemos 36 inscritos no edital e até um detalhe, nós até achávamos que nós tínhamos mais inscritos, porque eram mais envelopes. Daí nós descobrimos que algumas pessoas ainda se confundem muito. Porque esse edital nós fizemos ainda no papel, ele não entrou no sistema, como os outros, por uma série de questões, e nós precisávamos avaliar de uma outra forma. e alguns proponentes enviaram o envelope 1 com os documentos e o envelope 2 com a proposta artística mesmo separados. E é uma pena, porque primeiro eles gastaram dois sedex, porque tinham que enviar pelo correio. E isso ainda poderia ter se extraviado. E estava bem claro no edital, nós tiramos muitas dúvidas por telefone, mas essas coisas ainda acontecem. Então, alguns proponentes mandaram o envelope 1 e 2 separados. E nós percebemos a dificuldade, muitas vezes, inclusive, dos proponentes de outras cidades, que não estão tão acostumados com editais, e nós nos colocamos sempre à disposição, porque realmente parece prático, mas não é. São muitas dúvidas. Às vezes é a primeira vez que a pessoa está participando. E a gente teve bastante participação de outras cidades. Maringá, inclusive, enviou várias propostas. Agora temos o Prêmio Arte Paraná. Só um detalhe aqui ainda do Domingo Tem Teatro. Nós finalizamos a habilitação na segunda-feira, vimos toda a documentação. E, a partir de amanhã, inicia a parte da análise crítica e artística. Nós temos lá um corpo de pessoas especialistas que vão ver essa parte artística. O Prêmio Arte Paraná, que é um outro edital que nós temos, ele seleciona e premia espetáculos que estejam prontos para a circulação, em todo o estado. De novembro a dezembro de 2016, foram realizadas 192 apresentações de circo, teatro, dança e música em 67 municípios, com público de 26.152 espectadores, com investimento de 450 mil. As apresentações foram realizadas nas oito macro-regiões histórico-culturais do estado. Em 2017, nós também ampliamos esse número. São destinados R$ 900 mil em dois editais para premiar projetos nas áreas de circo, dança, música, teatro, com previsão de 225 apresentações. Nós fizemos aqui um levantamento para vocês de quais as áreas tiveram projetos inscritos e também a localidade do proponente. muitas vezes o proponente está sugerindo outras cidades, mas a gente achou importante aqui colocar de onde vieram as propostas. Então, nós tivemos 116 inscritos, mas só 77 projetos foram enviados. E aí é bacana, quando a gente faz um sistema, que a gente vê isso. Quantas pessoas estavam tentando, chegaram a colocar várias informações, mas não concluíram por algum motivo, não deu tempo ou não tiveram toda a documentação. E uma dica que a gente dá para os proponentes é que, antes de qualquer coisa, ele verifique a situação da empresa, porque tem que ser pessoa jurídica. Muitas vezes a pessoa faz todo o edital e aí vai tirar certidões, e aí ele está com uma pendência. Então, o edital fica bastante tempo aberto, ele tem tempo de verificar essa pendência. E eu peço o auxílio de vocês nesse sentido, como conselheiros, por conversar bastante com as pessoas, estar em outras cidades. Parece bobeira também, mas não é. Como as pessoas tiram no sistema as certidões, nós verificamos a data que elas tiram. E, sem brincadeira, várias certidões tiradas no dia 31, que era o último dia do edital. Já pensou se não sai? A pessoa ficou fazendo... Então, assim, são riscos desnecessários. Ou ela até sabe que está com tudo certo, mas, às vezes, nem a gente sabe. Às vezes, você vai tirar uma certidão lá e descobre que não pagou uma multa, sei lá. Enfim, é sempre legal orientar os proponentes nesse sentido. Antes de qualquer coisa, verificar a sua situação jurídica da empresa. Então, nós tivemos 31 projetos de teatro, 22 de música, 13 de circo, 11 em dança. 55 de Curitiba, 9 de Londrina, 5 de Maringá. E um proponente em cada uma dessas outras localidades. Campo Morão, um de Cascavel, Palmas, um de Paranavaí, um de Pato Branco, um de Ponta Grossa, União da Vitória e Venceslau Brás. Então, vocês vejam já a diversidade de proponentes participando. Aqui temos os nossos contatos da Coordenação de Ação Cultural, o telefone, nosso e-mail. Estamos à disposição sempre para conversar, trocar ideias com vocês. E nós estamos muito felizes com o resultado desses editais. Quero só destacar também que nós ainda teremos mais prêmios para esse ano. Nós vamos abrir o edital de cultura popular. porque, como vocês já devem estar sabendo, em novembro vai ter a semana do Fandango, e nós vamos ter uma série de atividades. Até se o Marcos, ou a Brenda me ajudar aqui, ou o Diniz, foi constituído por uma lei estadual, o dia ou a semana do Fandango como patrimônio estadual. É recente isso. E aí... Ele tem o registro nacional. Mas agora teve uma lei que está reconhecida, tem uma semana dessa manifestação. E a Secretaria vai promover uma ação nesse sentido. E nós vamos premiar grupos de arte popular. Nós também vamos ter, provavelmente, um convênio com o DETRAN, que está em estudo, para que a gente possa contemplar artistas visuais na área de arte urbana, para fazer pinturas, grafites e muros. Então, isso também a gente ainda quer abrir até o final do ano. Então, uma série de atividades que a gente está envolvido. Vou ficar à disposição para alguma dúvida. Obrigada. Na verdade, como ela falou da Semana do Fandango, eu gostaria de deixar um convite para todas. Eu já não estou mais na Fundação de Cultura, hoje é secretaria, lá em Paranaguá. Mas Paranaguá tem o TIA Municipal do Fandango e vai ter a oitava festa do Fandango em Paranaguá, que vai ser do dia 19, 18, 19 e 20 agora do mês de agosto. O Fandango demorou bastante para se consolidar em Paranaguá. E essa festa, eu acho que está a melhor das oito festas que foram preparadas, vai ser na Praça Ciroabalém, na Ilha dos Valadares, tem uma parceria grande com o IFAM, a Prefeitura, os grupos de Fandango, que são quatro lá em Paranaguá, e as universidades federal e o Instituto Federal do Paraná. Então, vai ter discussões em torno da salvaguarda do Fandango, que essa festa, além do baile, da culinária, ela tem uma discussão, ela vem tendo uma discussão desde que o Fandango se tornou patrimônio imaterial, em torno da salvaguarda e em torno do conhecimento dos mestres, que já estão bastante velhinhos, doentes, dois mestres já não têm mais atividade em Paranaguá, que é o mestre Romão e o mestre Brasílio. Então, esse cuidado com essa cultura que está, aos poucos, indo embora com esses mestres, para essas discussões têm sido bem importantes. A parte, eu acho, mais interessante da festa são essas conversas, esses fóruns que são feitos. Então, eu deixo o convite, vai estar no site da prefeitura, eu acho que já está, no site da prefeitura de Paranaguá, quem quiser ter mais detalhes da programação. O Aurélio, que é o mestre mais jovem, lança um CD dele essa semana aqui em Curitiba, dia 12, que é o futuro do Fandango. O mestre Aurélio é o futuro do Fandango. E fica o convite para vocês irem lá, vai ter baile, comida, discussões, vai ser bem, sempre é bem interessante. Obrigada, é só isso. Eu vou... Miguel pediu a palavra, mas antes a Denise, ela vai falar a respeito de uma outra questão relativa aos planos ainda. Denise, por favor. Na verdade, eu tinha, juntamente com a Solange Stek, já sugerido ao secretário que faríamos uma proposta de ciclo de políticas públicas de cultura que integraria uma parceria entre a Unespar e a Secretaria de Cultura, com o primeiro momento, fazendo um percurso entre campi, aproveitando esse multicampi que é fruto da Unespar. então a ideia seria que nós pudéssemos circular, apresentar os planos, principalmente o plano de cultura do Estado do Paraná, o plano de audiovisual e o plano de artes visuais. Uma pequena formação para os gestores públicos interessados na área e também estudantes dessas instituições. se o resultado for positivo, poderíamos depois ampliar esse contato e trabalhar também com as macro-regiões. Então seria um primeiro momento, o projeto foi enviado ao e-mail do CONSEC, para que nós pudéssemos dar início a uma discussão e formular esse ciclo de políticas públicas e cultura, tendo em vista, primeiro, essa relação entre a Unespar e a própria Secretaria de Cultura, também pelo fato de que a Unespar tem um perfil bem específico, porque ela traz no bojo dessa formação tanto uma grande quantidade de cursos na área da educação, como também os dois campos de arte, que são a EMBAP e a FAP. Então, no fato de haver uma aproximação com esses campos de políticas públicas, principalmente na área de cultura, que é o caso da minha participação, mas eu acho que seria uma boa oportunidade para que a gente fortaleça, principalmente, a disseminação do plano estadual de cultura e enraizando esse plano no interior. Então, acho que a Solange, também, se ela quiser fazer alguma contribuição, ela que se sinta à vontade, ela me foi pega de surpresa, porque ela achou que eu não seria capaz de tal ação tão rápida. Solange, você quer se manifestar? Eu acho que essa... Depois eu pego a Denise na saída, não é? Mas, por enquanto, que não conste em ata, por favor. Por enquanto, eu acho que essa é uma sugestão muito necessária, inclusive de ampliar essas discussões para todo o Estado e no que se refere à UNESPAR, que nós somos uma universidade multicamp, está totalmente disponível a colaborar em todo esse processo. Então, são 150 municípios... Esse campo da UNESPAR, Curitiba... Curitiba, Paranaguá, União da Vitória, Campo Morão, Apucarana, e Paranavaí. Isso abrange 155 municípios na área de abrangência. Bom, então, acho que o que é possível fazer a este conselho é fazer o encaminhamento até o secretário dessa proposta e a disposição, então, da UNESPAR no sentido de fazer essa formação. Certo? Muito bem. Miguel. Obrigado, Solange. Estela? Posso falar? Um complemento? Então, vamos lá. Pode ser? Vai lá, Estela. Não adianta. Não adianta. Eu não discuti com as colegas, mas, como representante das estaduais, das universidades estaduais até hoje, a minha sugestão é que esse ciclo fosse um piloto, já que é uma multicamp com características diferentes de Paranaguá, Paranavaí, e, posteriormente, então, se for aprovado isso, que isso fosse levado às pró-reitorias de extensão e cultura das outras. Nós somos sete instituições estaduais, bem como talvez aos institutos e os federais, para que isso se ampliasse, porque acho que o plano vai ter que reverberar assim que aprovado, assim como as setoriais, porque penso que os nossos alunos das instituições, especialmente nos cursos de licenciatura, têm um papel importantíssimo. E, até agora, nós não conseguimos fazer um trabalho efetivo de envolvimento com essa moçada que está aí, que tem vida, que tem tempo, que tem espaço. Então, acho que é interessante a gente pensar em um ciclo como piloto, não no SPAR, já que há essa disponibilidade, e, mais tarde, assim que o plano for aprovado, e o próximo conselho aprovar isso, que isso seja ampliado para todas as IEs públicas do Paraná. Ok. Solange Stex? Eu acho muito oportuna a colocação da Estela, e eu queria só informar que a UNESPAR coordena a comissão da Piesp de Extensão e Cultura, que é a Associação Paranaense das Instituições Estaduais de Ensino Superior, e eu integro o Comitê de Comunicação Social. Na quarta-feira, não, quinta-feira, dia 10, a gente tem uma reunião da APESP para tratar das câmaras temáticas em Guarapuava, e aí eu posso levar essa demanda, porque isso é muito importante, envolver todas as universidades, é verdade. Eu acho que a gente pensou na UNESPAR, porque nós estamos lá, a Estela também, mas eu acho que vale compartilhar isso com todas as universidades. O conselho tem alguma objeção? Não? Então, acho que Solange, devidamente, como pessoa representante, pode fazer essa proposta, e acho que é uma coisa muito bacana de unir a universidade, enfim, esses saberes todos aí que são colocados nesses planos, em todas essas discussões que foram havidas no âmbito da comunidade cultural. Então, o conselho aprova, agora é o Miguel. Eu vou falar com relação ao Profiste, parabenizar toda a equipe da Coordenação de Científico e Fomento à Cultura, porque nós vimos o sonho se tornando realidade. E, por Maringá, nós vimos muitos projetos passando na região também, projetos de bastante esmero, e de bastante qualidade. Uma preocupação que eu tenho, já venho falando com o secretário faz mais de um ano com relação a isso, é que nós temos a Coppel patrocinando a grande maioria dos projetos. Isso é muito bom. Mas, se um ano ela não tiver condições de patrocinar, e isso pode acontecer, a gente corre o risco de muitos desses projetos não ocorrerem. Esse é o primeiro problema. Segundo problema, o que acontece muito nas leis de incentivo, o PROAC em São Paulo, no Rio de Janeiro. As telefônicas, que, no caso, seriam a nossa Coppel, conseguem patrocinar quase todos os projetos. Só que isso vai em um movimento muito grande que evita que outras empresas participem do processo de financiar esses projetos culturais. É lógico que a nossa mecânica é um pouquinho diferente, mas, como o Profício está crescendo, nós já vemos isso em relação, primeiro, ao orçamento, nós já estamos com mais de 30 milhões para os dois anos, segundo, com quantidade de projetos. Não, mas, para essa edição, 30 milhões e 300 mil. E com mais de mil projetos inscritos, provavelmente devem ser selecionados uns 500, 600 projetos, baseados na performance do último edital. Então, a gente tem que começar a pensar em problemas que vão surgir em função do crescimento do edital. Como resolver isso? Não é fácil, mas eu penso que o ideal é a gente trazer outras empresas para participarem do processo. Isso já vem acontecendo. A gente tem percebido empresas pequenininhas que investem lá dois, três mil reais por mês, até empresas maiores, que colocam um pouquinho mais também. Mas a gente tem que partir agora para esse processo de sensibilização dos empresários de novo no interior do Estado para investir nesses projetos. Porque o que acontece? O cenário que a gente tem parece ser muito positivo, e o é, mas nós temos um problema técnico. Quando a Coppel passa a patrocinar os projetos, o poder de decisão é dela. Ok, maravilhoso. Pode acontecer de projetos pequenos ou projetos que não têm, talvez, uma equipe com um lastro de execução de projetos, não consigam viabilizar as suas ideias. E a gente viu lá, o total daria mais de 220 milhões. Quer dizer, o orçamento não dá para todo mundo. Mas a gente tem que pensar num processo de democratização, de acesso a esse recurso, numa terceira, numa quarta etapa. Não sei se é o caminho ideal fazer um edital com a Coppel para selecionar esses projetos, porque já tem um edital do Profice. Mas, se eu tentar pensar, talvez, num ranqueamento, por exemplo, a Coppel já sabe, desde o começo do ano, que ela tem um potencial de investir 12, 13 milhões naquele ano. Ok. Então, os 100 projetos selecionados na categoria de pontuação das suas áreas, não sei, um modelo dessa forma, serão patrocinados pela Coppel. Acho que essa transparência traz uma credibilidade no processo e, ao mesmo tempo, nos dá lastro para outras empresas já saberem o quanto elas podem aportar. Ainda não aconteceu, mas vai acontecer um ano que a Coppel consegue comprar todos os projetos. E aí frustra as empresas do interior que não conseguem patrocinar. É um cenário bom para os produtores, mas é um cenário ruim enquanto aspecto de formação de mercado. Porque essas empresas, em um ano, que elas não conseguirem colocar dinheiro nos projetos, no outro dificilmente elas voltam. A gente vê isso no PROAC. A gente não vai longe, vamos aqui na Lei de Incentivo à Cultura de Curitiba, que acaba acontecendo isso. Então, a gente tem que começar a tomar esses cuidados e agora é o momento ideal para a comissão, se professe, poder analisar esse cenário. A gente está na segunda edição, é o momento ideal para isso. Ok, Miguel. Primeiro, é uma parceria bastante positiva a Coppel estar conosco. Não tem nenhum impedimento da participação de outros incentivadores. a ter acesso no sistema. Então, não tem nenhum impedimento disso. E também a parceria se dá pela liberdade, inclusive de mercado mesmo, que se colocou aí. Nós não podemos interferir com a Coppel, que é uma empresa, sociedade anônima, para a gente estar regrando ela, como ela vai fazer. Ela já está conosco, já é uma grande credibilidade para o programa e para incentivar outras empresas a participarem. dentro da coordenadoria com a qual a gente está trabalhando, nós estamos já, estrategicamente, pensando em fazer reuniões ainda este semestre, se Deus quiser, porque a demanda é muito grande lá dentro, para estar discutindo justamente no interior do Estado, várias regiões, em algumas regiões, várias não, mas algumas regiões estratégicas, onde apresentam, onde tem empresas potencialmente possíveis e querendo participar. mas é aberto a participação de incentivadores, até bom, vocês que são empreendedores, difundem isso, é super fácil de entrar no sistema, ter acesso a todos os projetos, a empresa também tem a mesma obrigação de credenciamento, assim como o proponente, ela também, como incentivadora, ela entra lá, ela tem acesso aos projetos aprovados, a Coppel, ela tem o critério dela, que é óbvio que a gente não vai interferir, mas ela vai pontuar o que ela acha bacana para ela. Por outro lado, nós estamos discutindo também com a Coppel, que é a iniciativa deles, a questão de apresentação na modalidade de comunicação dos projetos. A área de comunicação são as peças de publicidade que ela coloca. Então, é muito importante nós que trabalhamos diretamente com a cultura, não só na gestão, mas informando os proponentes na qualidade da apresentação das suas peças, que isso dá interesse, que às vezes puxa interesse nas empresas. aí sim que a gente vai estar, na verdade, fazendo um grande trabalho. E para nós também, do governo, é importante estar ressaltando isso, porque soma para nós na qualidade da apresentação de resultado. Se vocês viram ali, nós passamos cartazes como resultado de trabalho. Se a gente tivesse, na verdade, mídias, teasers, das apresentações, seria muito mais aproveitado, muito mais animado a apresentação para vocês. Peça tal, peça tal, peça tal. Então, na verdade, é um conjunto de esforço que temos que fazer. O Estado, na sua parte, como nós estamos fazendo, dentro da coordenadoria. Nós estamos trabalhando e preocupados, sim, com isso. Eu sou muito preocupado com isso. Acho que não é detenção só da Coppel. É uma grande parceira. Temos que trabalhar com isso. É uma grande parceira, é uma grande aliada nossa. Como eu disse, dá credibilidade para o sistema. A coordenadoria está pensando, sim, em fazer essa conversa regional, para trazer novos incentivadores, mas também pensando na melhoria da apresentação dos projetos, dos proponentes, dos artistas, do ponto de vista da parte de comunicação. Isso ajuda, inclusive, nós, gestores, a apresentar esses resultados com mais qualidade. Então, vocês viram ali, testemunharam, a primeira vez que fizemos isso, e isso é uma demanda do secretário, um tempo para nós. Eu preciso da apresentação dos resultados dos projetos em execução. Então, está justamente no cuidado do... Porque eles não podem interferir também, mas a gente pode orientar, sim. Nós podemos orientar, porque é uma soma de esforço para melhorar a apresentação deles, ao governo, e as parcerias das empresas, das iniciativas privadas, onde está, na verdade, vinculado à modalidade. O que difere do município é que nós aprovamos o projeto no limite orçamentário. O município tinha um problema seríssimo, Miguel, de aprovar mais do que estava destinado. Nós temos 30 milhões e 300 mil, é aprovado um percentual a mais, porque as pessoas desistem, mas é mínimo, está ali no teto, praticamente. Isso é um cuidado muito importante. E é uma luta muito grande nossa no município. Quando estive lá, falava muito sobre isso, que não se pode provar a demanda no município de aproximadamente 90 milhões, e nós temos 12 milhões no Mercenal. A gente aprovava, na verdade, 40 milhões. Quer dizer, o mandato inteiro de um governo comprometido com aquelas cartas. Não é, Wanderlei? Quem é do município aqui? O Jefferson. A gente tinha um problema seríssimo nisso. Então, aos poucos, a gente foi, na verdade, trabalhando. Inclusive o Cordioli, na fundação, eu lá, na verdade, batendo duro com eles, com os próprios artistas mesmo, batendo. Gente, a gente não pode aprovar mais do que nós temos destinado, porque isso é uma responsabilidade do gestor de cultura. E compromete todo mundo, compromete a gestão no período de quatro anos, compromete os artistas, vicia o sistema. Então, foi muito difícil a gente bloquear isso. Mas, a custo, as duras penas, o Marcos Cordioli pagou bastante por isso, mas a gente conseguiu ajustar isso. Então, ainda vai mais uns dois anos ainda para estar nesse limite. Então, é diferente o sistema e as obrigações individuais lá. Aqui, a gente está conseguindo manter isso, e tem falado com o João, e tem ouvido demanda de proponentes querendo que a gente aprove mais, não pode fazer isso, que isso é um problema, é uma distorção que a gente estamos construindo no município de Curitiba. Então, esse aqui não pode cometer esse equívoco. Ok? Eu quero também dar uma resposta. O que a gente vê também, a Copel, hoje em dia, teria condições realmente de bancar todo o segundo edital, assim como vem bancando a grande maioria do primeiro edital. Outras empresas entraram também, Havan, empresas de telefonia, eu acho. Condor também está entrando. A gente tem várias empresas que também estão entrando, umas com mais, outras com menos, que estão entrando. O que a gente vê, principalmente agora, dentro dessa nova composição do C-Profice, que é quase totalmente de funcionário público, a gente só tem representante de duas áreas, muito complicado até pelo tamanho que você viu da nossa equipe, fazer um ranqueamento de projetos e até impor isso à Copel. Porque esse relacionamento com a Copel é completamente informal, a gente não pode chegar como C-Profice e falar, olha, vocês são obrigados a patrocinar os projetos e nessa sequência. Eles têm um departamento de marketing que é muito maior que o nosso C-Profice, bem maior que a secretaria, quase. Só o departamento de marketing, eu fui outro dia em uma reunião. E uma outra coisa também, a maioria dos projetos tem o seu captador. Então, quem tem que vender o projeto para a Copel e falar que ele é bom ou para outra empresa é esse captador que, inclusive, está recebendo para isso. Então, a gente fazer essa intermediação de apresentar, falar, esse projeto é melhor que o outro ou não, quer dizer, a gente aprova e fez tudo no edital para que municípios pequenos tenham 40%, não como proponentes, mas como ação seja voltada a eles e que isso transpareça na aprovação, que áreas que têm dificuldade de aprovação também sejam contempladas, que era circo, ópera, cultura popular também tenham aprovadas. Mas aí o critério de quem vem antes, quem vai receber em março, quem vai receber em abril, aí é uma relação diretamente com a empresa. porque a gente não tem fôlego também para pegar. Se a gente fizer a captação e acompanhamento, é impossível. Então, a gente tem que deixar alguma coisa para o mercado, a gente está deixando essa parte. Outra coisa, a questão da avaliação ou da indicação, Miguel, quando a gente diz que é mérito, e a prova no limite, então, os projetos que estão ali já têm a questão da credibilidade artística, do ponto de vista da escolha, porque é mérito, passou ali o melhor que atende um critério colocado, e isso as empresas têm acompanhado bem o raciocínio, tanto no município como nosso novinho profissional. Então, já está ali, habilitado, dentro do mérito artístico pela comissão. Então, está bem tranquilo nesse sentido. Uma outra coisa que a gente, às vezes, não atenta, conversando, porque, na verdade, a gente passa a ter um relacionamento com essas pessoas, conversava com o Paulo Krauss, que é o diretor de marketing, e ele falou que o que para eles acaba pesando é que eles preferem patrocinar os menores, porque, como a Coppel chega muito nos menores, é muito difícil eles aparecerem nesses menores, ele falou que, inclusive, a Coppel tem preferido apoiar em 100% os projetos que chegam nos municípios menores, porque eles acham que, primeiro, que os orçamentos são mais justos e a visibilidade é maior. Então, se ele for cortar recurso de algum, ele corta dos grandes e não dos menores. E que ele até se espantava que os menores, quando iam visitá-lo, falavam que não vai cortar nada. Ele falava que não, você vai receber o projeto inteiro. Enquanto os maiores tinham, às vezes, quando você corta 10 mil, os menores ficavam muito espantados de não ter corte. Ele falou que, quando você tem um projeto de 50 mil, a gente vê que não dá para cortar. Já um projeto de 500, você fala que esse aqui dá para enxugar, então o raciocínio da Coppel, até como o Marques, está sendo bem diferente do que a gente imaginava. Eu acho que também, por conta de que o teto que está estabelecido na lei de 70%, é bem complicado. A gente já tinha conversado isso em uma das reuniões. Talvez fique aí o desafio para as novas gestões, tanto do Conselho como do Ciprofice, para o próximo projeto, tentar pelo menos diminuir isso para 50%. Eu acho que não é impossível. Todo mundo fala assim, não, mas é muito difícil porque isso faz parte da lei, faz parte do quadro. Então eu falei com o Danilo, o Danilo disse, não, nada é difícil, tudo é negociado. Então, isso ajuda. E o fato da Coppel ter entrado nos projetos menores é exatamente por conta disso, porque já tira os projetos menores da lista. então os maiores estavam dando até em torno de 70%, que era o mínimo que era para iniciar o projeto. Não é isso? O teto dos produtos, por proponente, você me ajuda aí, se eu cometer algum engano aqui. 50 mil, não é isso? O projeto são as faixas, 150 mil, o maior é 750 mil por projeto apresentado. O planeta pode optar por isso. No caso do volume de recurso dentro do projeto, esse que está colocando 70%, na verdade, é a seguridade do sistema para que ele possa movimentar o projeto a partir dos 70%. Essa é outra coisa. Mas nós tentamos mudar, reduzir um pouco ali, nós perdemos na Ceprofice. A gente tentou ser um pouco menor por conta da oportunidade. Eu fiz esse discurso lá, falando, olha, quanto menor é o teto do projeto, você atende mais gente. Mas eu não consegui convencer, a gente perdeu no Ceprofice, na comissão, que justamente tem que estar atento a isso. Mais alguém gostaria de ter a palavra? Não? Bom, a nossa programação aqui é a seguinte ainda. Nós temos as duas moções, a Estela preparou, eu também. Nós temos um pequeno lanche, isso, e a Solange Chemin está preparando a ata para assinarmos ainda hoje. Então, nós vamos seguir aqui um pouquinho, fazendo a leitura das moções, fazemos um café, e aí depois nós vamos ter a finalização. É isso? Então, Estela, você gostaria de ler a primeira? Eu vou fazer o seguinte, enquanto... Terminou? Não, mas não era isso. É que ficou... Entendi que era para fazer quem tinha proposto. Então, está em discussão, tá, gente? Moção dirigida à LEP recomendando a análise e a aprovação do Plano Estadual de Cultura do Paraná, considerando a importância do Plano Estadual de Cultura para a consolidação do Sistema Estadual de Cultura do Paraná e para o desenvolvimento e apoio da cultura dos paranaenses, considerando que o plano foi elaborado cuidadosamente em processo rigoroso de diagnóstico, análise dos dados, democraticamente discutidos nas conferências estaduais entre 2011 e 2014 e a escrita, considerando que o Conselho Estadual de Cultura consegue bienios 2013-2015 e 2015-2017, cumprindo o seu papel como parte do Sistema Estadual de Cultura, acompanhou todas as etapas da elaboração do plano, bem como o aprovou, considerando ainda que o CONSEC 2015-2017 finaliza os seus trabalhos em agosto de 2017 e, em seguida, assume o novo Conselho 17-19 em processo de eleição, recomenda que a Alep, tendo recebido o Plano Estadual de Cultura do Paraná em maio de 2017, analise o projeto de lei número tal, que a gente não sabe aqui, Plano Estadual de Cultura do Estado do Paraná e coloque o mesmo em votação nesse ano de 2017. Sugestões, apontamentos, comentários? Alguém tem alguma sugestão? Denise? Eu vou lembrar que o secretário tinha sugerido uma divulgação da data em que o plano estaria colocado na Alep. Ele não mencionou se isso já ocorreu ou não. Pois é, então, essa parte seria o momento em que nós teríamos uma pressão junto aos deputados. Mas, nesse caso, já ocorreu. eu acredito que a moção deve cumprir os nossos desejos. É isso que nós queremos. Texto da moção aprovado, então? Ótimo. A segunda moção... Eu posso só fazer o que estava terminando de escrever aqui. Perdão. Eu, agora, no almoço, fui aqui no Cebo e achei um livro da Imaculada Cangaçu sobre Eros. já que estamos aqui também, nós temos cada um de nós nas ruas, seja como gestores, seja como artistas, enfim, temos esse nosso aspecto do estético. E a gente, às vezes, passa o dia todo sem muito viver isso. E aí eu achei uma citação interessante do Goethe no livro Afinidades Eletivas. Eu queria ler bem rapidinho a citação, mas... E aí eu fiz uma reelaboração para me despedir do conselho, porque aí estamos já em final. Diz o texto do Goethe. E assim descansam os dois amantes um ao lado do outro. Aqui tudo e paira sobre a sua morada. Anjos, anjos serenos, seus afins, olham-nos do espaço. E que momento feliz aquele em que um dia despertarão juntos. e aí eu reescrevi pensando, me pensando como conselheira, não sei se falo em nome de todos. E assim descansamos os conselheiros do Consec lado a lado. A inquietude, ao invés de quietude, a inquietude paira sobre nossas moradas. Anjos serenos, seus afins, olham-nos do espaço. E que momentos felizes aqueles em que um dia podemos despertar juntos novamente. Obrigada. Uma fala diferente, uma fala que nos eleva. Muito bonito, Estela. Sim, é. Eu vou fazer aqui a leitura do texto do outro e aí bem menos e bem mais objetivo, assim mais... E aí, por favor. Excelentíssimo senhor governador, os membros do Conselho Estadual de Cultura apresentam esta moção de apoio ao investimento na estrutura da Secretaria Estadual de Cultura e solicitam a reposição dos servidores públicos que se aposentem até o ano de 2022. O estudo para a criação de um quadro próprio para a Secretaria de Estado da Cultura. Agradecemos o esforço que tem sido feito para o aumento de recursos e otimização da circulação de atividades culturais no Estado do Paraná. Tudo bem? Estela? em que ponto da sua escrita reforçando a ideia do sistema estadual, porque para dar continuidade ao sistema nós precisamos então dessa estrutura de pessoas, das garantias em termos... talvez a gente pudesse colocar assim... Porque esse esforço foi feito nos últimos anos. Veja só. Apoio ao investimento na estrutura da Secretaria Estadual de Cultura, órgão gestor do Sistema Estadual de Cultura e solicitam e aí segue, porque aí a gente marca... Pode ser assim? Diga. Gestor do Sistema Estadual de Cultura e responsável pela implantação... Mas eu queria dizer que é o marco da história da implantação do sistema, é um marco na história da produção cultural, enfim. Mas é bem importante que não haja descontinuidade. Nós que deixamos nesse momento o conselho, vários de nós não estarão aqui no próximo mandato. Acho que tem essa expectativa e a Secretaria de Estado com as pessoas que estão aqui e sempre trabalhando tão firmemente no sentido de deixar um norte, eles têm feito esse trabalho com grande maestria. Acho que hoje a gente tem aqui o Diniz, tem a Gigi, o Jader, que hoje não teve presente, que sempre acompanhou os trabalhos. A Priscila, a Tatiane, a Solange e outras pessoas ainda da Secretaria, e a Renata, a Melli, o próprio Beto Lanza, que estiveram aqui. Acho que nós também temos que deixar esse agradecimento a vocês, que hoje estão aqui representando todos esses que não estão e que fazem um serviço tão bom. Se preocupam, abrem um espaço de discussão, e acho que isso, como o próprio secretário disse aqui, fizemos um trabalho em alto nível, sempre com uma boa discussão. Trago aqui também a fala da professora Magali Kleber, que hoje não pôde vir, foi secretária também nesse período, porque ela esteve em um congresso internacional e estava chegando para um outro congresso nacional, então ela não ia ter condição de vir. Mas ela também, nas falas que ela teve, e é uma pessoa com grande conhecimento desse trabalho cultural pelo Brasil, ela reforça essa dedicação que nós podemos observar aqui por parte da secretaria, por parte do secretário, é muito importante que isso também fique registrado, que a gente tem um secretário que é bastante vibrante, se preocupa, se ocupa, então acho que isso a gente tem também que deixar registrado, acho que é muito importante tudo isso. Bom, texto da moção, Diniz, por favor. Cumprimentando uma informação importantíssima quanto à representação do secretário, que testemunho eu trabalho com ele com o maior orgulho e o esforço para que as coisas aconteçam, porque eu nunca vi, nos últimos anos, eu estou na cultura de 1979, quando se instituiu a Secretaria da Cultura, não sei se estão assim ou assim, mas assim, de história, de fazer, de participar, de construir programas juntos, e o João tem esse diferencial. E esse diferencial foi levado para o Gralhe Azul, que eu esqueci de fazer esse informe, e o Cleveson também que deveria fazer esse informe, que eu estou esquecendo. É importantíssimo estar registrado aqui no conselho, é que é uma referência ao trabalho do secretário. Então, foi uma assembleia realizada no começo, agora, no final de julho, em uma assembleia, eles tiram sempre uma pessoa, um trabalhador da área da cultura, da classe artística do Estado, porque o Estatégia é uma entidade representativa estadual, para fazer a sua homenagem. Um técnico da área e essa personalidade. Então, foi indicado, encaminhado o nome do secretário, e a classe, na verdade, fez essa, acatou o secretário sendo homenageado e se confere tudo isso que nós estamos falando aqui. Esse reconhecimento do trabalho do conselho estadual, que está registrado em ata, e essa indicação do sindicato dos artistas através dos trabalhadores artísticos da área cênica e representando todo o setor da cultura. Um representa isso, não é só o setor de artes cênicas, não, é o setor da área cultural que fez essa indicação. Então, o secretário será homenageado pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pelo seu esforço de estar defendendo a cultura do Estado do Paraná como um todo. E a outra representante é a Daniele Hesch, também, que é uma profissional da área, uma técnica iluminadora, atriz, produtora. Os dois estão sendo homenageados esse ano. Vai ser o dia 22, no Guairinha. Então, quer dizer, está conferido essa confirmação. Obrigado pelo espaço solante. Muito bem. Alguém gostaria de se manifestar? Gigi? Aproveitando também, além desse convite, o secretário pede para convidar todos vocês para a retomada da orquestra com o balé. A gente vai passar o convite para todos vocês, que vai ser em novembro, com o Carmen, já daí com a orquestra acompanhando, que vai ser, eu acho que, finalmente, essa retomada depois de toda essa novela de todo mundo no Teatro Guaíra. Vamos ter a apresentação também em novembro, 14 de novembro, pelo menos a princípio, marcada a estreia do TCP. O TCP, o ano que vem, o secretário está ainda falando com o governador, mas a gente está colocando que o TCP concorreu o estado inteiro com essa nova montagem. e hoje ele está convidando para quem está aqui para ir no Museu Alfredo Andersen às 18 horas, que tem duas exposições que estão abrindo, o Movimento Número 2 da Érica Amazone e o Movimento Sobre Rodas do César Ferreira, todos convidados às 18 horas para essa abertura no Museu Alfredo Andersen. Em relação aos trabalhos do Conselho, acho que uma das coisas que a gente sempre sente falta na secretaria, e vou dizer como funcionária, até historiadora, é que a gente não tem um setor de documentação e memória na secretaria. Então, uma das coisas que eu lembro, e eu entrei no período da Mônica, vindo do Ipardes, é que tem muita gente que pergunta como é que foi o comboio cultural, e a gente não tem essa informação lá dentro. Como é que foi o projeto contra a cultura, e essa informação enquanto memória não tem. E a gente não pode deixar que isso aconteça com tudo o que aconteceu no Conselho, e uma das formas que a gente vai ter, eu acho que é realmente digitalizar todas as atas desde a primeira reunião, e a gente deixar agora disponível online, eu acho que isso já devia ter sido feito, mas até para que todos que vão assumir na nova gestão possam ler e acompanhar todo o trabalho que já foi feito e verem que isso é um processo. na verdade. Na verdade, foi dispensada a ideia que nós colocamos a ata, uma vez que a gente tem na íntegra o processo documentado de vídeo e áudio, e isso está sendo disponibilizado a cada uma das nossas reuniões. Vou aproveitar para lembrar os senhores que nós tivemos uma primeira gestão a partir de 2012, e 2013, da qual foram realizadas nove reuniões. Ao final dessa gestão, nós tivemos um processo eleitoral em 2014, quando não ocorreu nenhuma reunião, foi apenas acontecido, ocorrido, o processo eleitoral, e passando na sequência ao, enfim, a posse apenas em agosto de 2015, também com a realização nessa finalização hoje de nove outras reuniões. Então, esse processo todo se encontra documentado, sim, apenas me parece que a primeira ou segunda reunião é que nós não contamos com esse equipamento, mas as outras todas estão lá registradas. É só acessar o site da secretaria e está tudo lá disponível. de uma forma mais completa do que a própria ATA, porque a ATA chegou-se à conclusão que ela deveria ser uma síntese daquilo que a gente tinha aqui com a assinatura de vocês para que se tornasse comprovada a presença dos senhores. Brenda. Mas acho que a questão da ATA é uma documentação que você não precisa assistir o vídeo inteiro para ver o que foi discutido na reunião. Então, é como uma memória mesmo. Se eu quiser voltar lá e ver e tiver alguma dúvida em alguma coisa que aconteceu na ATA, eu vou ao vídeo, não ao contrário. Então, vejo como uma memória importante. eu, como historiadora, vou dizer que gosto do documento. É que, apesar de estar mais completo o vídeo, mas tem muita coisa que não interessa no vídeo também. A ATA é exatamente por isso. então... Eu sou do papel. A gente sabe quanto dura o papel, não sabe quanto dura o vídeo ainda. Papel dura bastante, os historiadores que o digam. Então, acho que cabe fazer, acho que a gente em resumo, não custa também ter os dois, a gente coloca os dois, porque acho interessante a gente fazer, inclusive, essa recomendação na primeira reunião que a gente faz o conselho, que as pessoas se informem, leem as atas, vejam todo o trabalho que foi feito para conseguir seguir adiante e vejam, acho que é a partir daí que a gente vai conseguir fazer um bom trabalho. E a gente até já prepara um material sobre isso, sobre o histórico das reuniões do conselho, isso a gente pode preparar também para distribuir na primeira reunião. Gente, isso já está praticamente pronto, só falta computar lá. Só está faltando computar a presença dos senhores e isso será encaminhado a cada um dos senhores. Ótimo, melhor ainda. Daí, em nome do secretário, ele acaba de me mandar um monte de fotos, ele tem reunião ainda no Palácio, parece que está tudo atrasado lá. Ele agradece a presença de todos aqui, todos os trabalhos, ele já falou essa manhã, ele não vai conseguir voltar e, se vocês quiserem encontrar, ele vai estar às 18 horas no Museu Fredo Anderson, por isso convido a todos e a gente daí chama, então, para o Coffee Break e agradece a todos por terem vindo. Obrigada. Formamos um grupo bem bacana de trabalho. Sim? Então, então, olha lá. Então, acho que esse é o momento que a gente tem, acho que a gente termina um bom trabalho com os colegas que não estão aqui, mas isso é importante a gente dizer, formamos um grupo bem objetivo, que fez coisas boas. Então, bom, só antes, vamos fazer assim, a gente vai terminar as falas, as pessoas que quiserem, o café, voltamos e assinamos. Certo? E aí depois vamos para as nossas atividades. Ah, eu também. Rosé Bé. Só quero dar o meu adeus, o conselho, dizer para vocês que foi um aprendizado imenso, eu tive oportunidade aqui de ser reconduzida, então acompanhei todo esse processo aí desde o início e sempre comento com a Solange, com a Denise, Maria José, que não está aqui hoje, a Denise, que a gente sempre está aprendendo, e acho que isso é o que vale na vida, esse momento de aprendizado de cada dia que você vem à frente. e quero convidar vocês, então, Guarapuava está inaugurando seu primeiro teatro agora em outubro, com a ajuda do Cleverson, que eu estava conversando com ele agora. Então, quando forem a Guarapuava, por favor, vão nos visitar. Estamos aguardando os artistas daqui para também apresentações lá, com preço camarada, início, a gente tem que ser tudo assim. Cultura é assim, não é? Você vai dar uma palinha lá de graça e tal? Não, mas a gente paga, só assim já não tem muito dinheiro agora. Tudo depende dos patrocinadores. Então, um abraço a todos, obrigado pela companhia nesses quatro anos. Mais alguém aqui? Solange. Eu quero lembrar a todos vocês que o trabalho não terminou. Na verdade, a responsabilidade de cada um de nós começa agora, quando a gente retoma as nossas bases, as nossas setoriais, os nossos municípios. O conhecimento de quatro anos equivale a uma universidade. Aqui aprendemos a conviver, mas também aprendemos a realidade da cultura. Para que a gente faça o que o Jefferson nos disse, é preciso ir à luta. É preciso que a gente tenha diariamente o compromisso de fazer diferente. E a única reforma possível para o Brasil é a reforma da cultura. Então, comecemos. Aplausos. 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 Aplausos.